Chegou a nossa hora de reconstruir o time do Fluminense O tricolor carioca que jamais venceu uma Libertadores Apesar de passar muito perto e ser vice de uma Pode conquistar agora no nosso Reconstruindo Onde temos duas temporadas pra tentar o feito Se você é novo aqui no canal, já chega se inscrevendo Ativando o sininho das notificações E me seguindo no Instagram JJ, o Mr. Jorge Jesus, será o treinador dessa saga E a gente começa sem nenhuma grana Só realmente a que o jogo já deixa pro time Que no momento é de apenas 9 milhões pra transferências E 3,500 pra salário Não dá pra fazer nada, a gente vai ter que mexer no elenco Tentar vender algumas promessas e fazer um caixa Na nossa escalação, o máximo que a gente consegue E aí dos melhores overais é esse elenco titular Mas cara, sei não se vai aguentar alguma coisa De valor no mercado, ordenando todos O Trindade, o volante é o mais valioso Apenas 57 milhões, vou colocar ele na lista Matheus Martinelli também tá nessa O Mário Pineda John Kennedy, 32, também tá na lista Aí o resto, véi, não adianta vender No máximo aí o Matheus que é ponta esquerda E tem 68 de over Já temos ofertas, hein? O Matheus vale 43 Oferta de 35 a gente já aceita Porque não temos muito tempo Vai começar a pré-libertadores E o Matheus Martins vale 19 A oferta é 17 do Feyenoord da Holanda Também tá negociado E esse é o valor que a gente tem atualmente Melhor jogador que temos encontrado aí É o Arthur do Red Bull 81 de over, ponta direita 22 anos de idade Ele cabe no nosso orçamento, inclusive Pra pagar a multa rescisória de 28 milhões Vamos dar ao menos 2 anos de contrato Ele quer jogar, porém o salário tá acima E a gente só pode dar 6 milhões aí Vamos então oferecer bem bônus Pra compensar tudo isso Temos uma oferta pra vender o Cano Eu sei que ele é ídolo do Fluminense Mas eu vou te dizer na moral, mano Ele tem um salário muito alto Salário de 4 milhões e 300 Então vamos topar O Fred ainda tá aqui no Fluminense Vai ser o titular Até a gente buscar outra posição Também temos oferta pra venda do John Kennedy 20 milhões, mas ele vale 32 Vamos tentar aumentar um pouquinho pra 30 milhões Encontrei o Diego Costa A gente contratou ele uma vez pro Inter Deu certo Porque ele tem um valor acessível Porém, se liga O salário não cabe no nosso orçamento Vale quase 9 A gente só pode dar 4,700 Vamos tentar encher ele de bônus Pra ver se o cara aceita a si mesmo Enquanto isso, nas laranjeiras Chega Arthur O ponta-direita contratado pelo Mister E sobre Diego Costa Ele topou, cara Metade do salário Então é o novo centro-avante Temos uma proposta pelo Ganso Do Shakhtar Mas no momento não podemos vender Ou melhor, podemos sim, cara Vai dar muito salário pra gente Retomamos 4,5 milhões E oferta do Kennedy O Shanghai, cara Só oferece 27 A gente tentou renegociar Eles subiram um pouquinho Mas tá bom esse valor Ele tá vendido E olha o que temos agora Vamos ajustar aqui as nossas finanças Pra receber tudo em orçamento de salário E pagar com o de transferência Que é o que a gente tá sobrando Diego Costa acaba de ser apresentado Aí ao CT do Tricolor E vai começar a Copa do Brasil Vou colocar o Muriel O irmão aí do Alisson De titular A gente perde um pouco De espírito de equipe Mas é o time que temos Provavelmente nessa primeira temporada A gente vai penar E já perdemos o primeiro Por 1x0 pelo Bahia Podemos repatriar o Thiago Silva Ele inclusive quer voltar Pro Fluminense Mas se liga Salário de 34 milhões É impossível Então vamos tentar Um empréstimo de um ano, cara A gente pode oferecer Essa taxa aí Mas eu não sei Se eles vão topar Vamos dar o máximo Que é 8 milhões Mas se der bom, cara Ele vai jogar pra gente E deu bom demais 8 milhões Thiago Silva Vem por empréstimo E vai evoluir O nosso espírito de equipe Luxemburgo tá no Tricolor Aí como um auxiliar técnico Do JJ Mas o presidente dele Estão dizendo Que não tá muito bom Aí ó Tem uma oferta pelo Arthur Já vamos colocar o Thiago Silva Aí como titular E capitão Pra subir pra 82 O espírito de equipe Vale o investimento Janela fechou A gente não conseguiu Fazer mais nada Lembrando que se a gente Chegar a final da Libertadores Aí sim vamos pra gameplay Mas olha que maneiro Libertadores ainda não começou Mas na Copa O Tricolor virou Pra cima do Bahia Estamos na oitava de final Estreia na pré-Libertadores Tricolor 4 a 0 Pra cima do Atlético Nacional Da Colômbia E no jogo da volta Eles meteram 3 a 0 Mas a gente consegue Entrar na fase de grupos Da maior competição Da América E passamos também Do São Paulo Na Copa do Brasil Encarando o galão Da massa 5 a 0 Estamos na seio em finais Thiago Silva Pra quem não sabe Mano já declarou né Ele foi revelado Pelo Fluminense E pretende jogar Aqui um dia Tá dando entrevista Porque vai começar A fase de grupos Da Libertadores Começamos com um empate Em casa Pra cima do Independiente Deu Vale Tem o Júnior de Barranquilha E também o Boca Nesse grupo Eliminados pelo Flamengo Nas semifinais Da Copa do Brasil 1 a 0 Flamengo venceu E o artilheiro Não foi o nosso time Com o Arthur com 5 O melhor Foi o Paulo Mocelin Do Juventude 7 gols Situação dramática Na Libertadores Três jogos Dois pontos apenas E nesse exato momento Vai começar O Campeonato Brasileiro Tranquilo 1 a 0 Pra cima do América Mineiro E a ideia de decisão Na Libertadores da América É vencer ou vencer Pra garantir a vaga E o Fluminense Venceu o Boca 2 a 0 Agora o Júnior Barranquilha Por 1 a 0 Assumimos a liderança Faltando uma rodada E o time vence O Independiente Deu vale Deu vale por 2 a 0 Fora de casa E se classifica Na liderança Do grupo 4 Outros brasileiros Inclusive o Flamengo Foi eliminado Na lanterninha Grupo 6 O Furacão A mesma coisa No 7 O Corinthians passou Grupo 8 O Inter Também em segundo O Galo em primeiro No grupo 1 E no grupo 2 Não tinha brasileiro O terceiro grupo Tem o Palmeiras Na liderança Já estamos aí Na expectativa Da abertura Da próxima janela A gente juntou uma grana E vai dar para buscar Mais alguns reforços Prontinho então Janela aberta É hora de buscar Um grande reforço Para o time Que está nas oitavas Da liberta E em terceiro No campeonato brasileiro É hora de enfraquecer O nosso maior rival E tentar a contratação Do BH Bruno Henrique Está favorável 23 milhões Paga a multa Como ele não quer Jogar no Fluminense A gente oferece Mais um pouco De salário 9 milhões Bônus de gol De atuação E de vitória Para um elenco Que tem um ponto Mais fraco Ali no meio campo E também Na lateral direita Temos que buscar mais Ele não tem Covid Mas é o Corona Lateral direito Mexicano A gente pode buscar Sim Não mano É muito caro Mas temos a oposição A posição ali De um veteraníssimo E colombiano É jogador sul-americano Temos totais condições De buscar o quadrado Ele está valendo muito 62 Paga essa multa E negociando direto A gente vai ter que investir Um salário bom nele 14 milhões Ele vai topar Com certeza E com esses bônus Ainda mais William Bigode Está improvisado Na esquerda A gente pode negociá-lo E ter um pouco mais De salário Então ele está vendido Para o Corinthians Veterano Fábio Também vai vazar Para a gente ter um orçamento Melhor de salário Lucas Claro Está no banco Há muito tempo Também está negociado Lateral esquerdo Mário Pineda Vai embora E a gente ganha uma grana Acertamos Agora sim Os termos Com ele E temos 95 milhões Lateral esquerdo Marlon Xavier Raissin Também foi vendido Inclusive O lateral direito O Calegari E para fechar Essa conta O volante O Wellington Foi negociado Também Com isso A gente tem 118 milhões E 48 milhões Para salário Fechamos com o Calegari Mas o Bruno Henrique Recusou A gente poderia tentar O David Neres Mas não temos salário Para isso Então ponta esquerda Que sobrou Tem 79 de over É o PP Ex-Corinthians Ex-Gremio Aliás E ele quer jogar No nosso time Vamos oferecer Até um salário menor Já o meio atacante Gustavo Scarpa Do Palmeiras Com 80 de over 26 anos Tem um valor Muito tranquilo 24 milhões A gente oferece o máximo Ele não quer jogar Nas laranjeiras Vamos dar 9 milhões Tira a taxa de rescisão Dá bônus de atuação De gol E de vitória Com 2 anos De contrato Nesse momento O Juan Quadrado A maior contratação Em questão de valores Até o momento Já chegou O meio atacante Gustavo Scarpa Já está aí apresentado Assim como Ponta esquerda PP Se liga como está O nosso time Agora bem mais forte Lá na parte ofensiva E na defensiva Também Porém Eu estou precisando De algum Médio de ligação Até volante Felipe Mello Já está veterano Eu não tinha vendido O Fábio E nem o Lucas Claro Era renovando O contrato Agora sim A gente tem Mais 25 milhões O zagueiro Matheus Ferraz Também está sendo vendido E vamos subindo Assim como Ponta direita O Caio Paulista Agora 32 milhões E 30 para salário Gerson que foi revelado Pelo Fluminense E pode ser a bola da vez 64 milhões Ele não quer voltar A gente dá 12 de salário Bônus de atuação De gol E de vitória O Gerson A gente não consegue Contratar Pelo fato de valer 64 milhões E a gente só ter 32 Vamos ter que juntar Mais grana Vamos vender então David Braz E ainda falta muito André Trindade Volante também Negociado Agora sim Cara 88 milhões Prontinho E está lá Gerson volta Para as laranjeiras Depois de ser revelado Há muito tempo atrás Enxugamos pra caramba O elenco Ainda vamos buscar Outras opções Para o ataque Mas vamos juntar Dinheiro Para o salário Do Thiago Silva E ter ele em definitivo Oitavas de final Da Libertadores Perdemos nos pênaltis Para o Caracas Olha só Reforço e reforço Não adiantou de nada Só nos resta O Brasileirão 21ª rodada Estamos em terceiro Mesmo vencendo O último jogo Tem conversa aí Antes do clássico Contra o Flamengo Reta final De campeonato brasileiro Fluminense vence Por 3 a 1 30ª rodada 4 do líder Galo O Galo empatou Com o Goianiense 32ª rodada Empatamos Em pontos Só o saldo de gols Que nos tira a liderança Perdemos a penúltima rodada Por 1 a 0 Para o Corinthians O Galo tropeçou também E o último jogo É Fluminense Versus Galo Quem vencer Será o campeão brasileiro E bora ver então Boa Fluminense 1 a 0 Conquistamos O caneco Do Brasileirão Abrimos 6 do Galo E esse é o time Da temporada Tem o Arthur Tem o Gerson E o Thiago Silva Além do quadrado No Fluminense A Libertadores Foi vencida Pelo River Plate Nos pênaltis Por 6 a 5 E o Caracas Que nos eliminou Chegou até as semifinais Já no Brasileirão A artilharia Ficou com o Copete 15 gols Mais o Diego Costa Em segundo Com 13 E assistências O melhor é do nosso time E olha o Felipe Melo aí Títulos individuais O Gerson eleita o craque da temporada E o melhor técnico O Jorge Jesus E o Gerson do nosso time Eleita o melhor jogador da América O rei da América Só vamos então Para a próxima temporada E buscar a Libertadores Que a gente já está garantido Tentar a Copa do Brasil E o B do Brasileiro Subiram CSA Grêmio Cruzeiro Bahia Caíram Furacão Ceará Red Bull E América As negociações estão rolando aí Para o início da temporada O nosso principal objetivo É contratar o Thiago Silva Já que ele foi embora Depois do empréstimo Temos 106 milhões Para salário E apenas 14 Para transferência Olha o que a gente fez Cara A gente vai ter que regular Essa situação Thiago Silva já caiu Dois pontos Em overall Ele está ainda no Chelsea Vale 12 milhões A gente só pode dar 14 Nem 14 Cara Só 13, 700 Ele quer vir para o nosso time Então vamos até abaixar o salário Era 32 Agora está em 15 A gente dá um pouco de bônus E economiza muita grana Para conquistar essa Libertadores Tudo que a gente vai receber agora Mano Tem que ser orçamento de transferência Já que o salário está altíssimo E vamos pagar com ele Conversa ali de fundo Luxemburgo só ouvindo Cara E já tem pressão aí sobre o Gerson Negociações fracassaram O Chelsea não vende o Thiago Silva Enquanto isso não vinga Vamos tentar contratar o jogador sem clube O Bustos Centro avante bem mais jovem Que o Diego Costa E ele quer vir para o time Então já vamos dar só os 10 milhões mesmo E com isso a gente pode vender o Diego Costa E economizar uma boa grana E ganhar, né? 26 milhões Para termos 41 agora Agora com o dinheiro Vamos pagar a multa recisória De 16 do Thiago Silva E oferecer só um ano de contrato A baixar o salário Para 17, mano 17 está bom Tá, então o centro avante argentino Bustos sendo o nosso novo titular E contratado Terminamos a Florida Cup Em segundo lugar Com 4 pontos E Thiago Silva Agora em definitivo Não mais por empréstimo É o novo contratado Do Fluminense Se liga como o time está montado, mano A gente tem que buscar peças aí Para o ataque Já que só temos o Fred No banco E ele não quis se aposentar Aqui no jogo Meio campista brasileiro Mauro Júnior Pode ser uma boa opção aí Com 23 anos E 80 de over Pagamos a multa de 17 E negociando direto com ele Ele quer jogar no Fluminense Para banco Vitinho do Furacão, mano Está na Série B O time foi rebaixado na última Provavelmente ele vai querer jogar Vamos dar 18 E vamos aumentar para 9 milhões o salário Vitinho recusou Mas a gente tem o Ademir Ponta direita Ex-América Que está no galo E está bugado Pelo menos aparenta Que olha só o valor dele no mercado Vamos oferecer um salário aí De 8,400 Que ele vai vir Fechamos com os caras Então está ali O Ademir 80 de over 78 E o Mauro Júnior 80 Esse é o banco forte Que temos Eliminados na Copa do Brasil Para o Vasco Por 2x1 Já na fase de quartas De final Vai começar Libertadores Eu estava moscando Cara Não tinha dado a braçadeira De capitão Olha só como evolui Sobe para 92 Com o Thiago Silva Estreamos no grupo Enfrentando o Nacional De Montevideo Do Uruguai 1x0 A gente vence E tem Argentinos Júnior E o Bolívar Também Estamos ligados E focados No campeonato brasileiro Onde buscamos O bicampeonato Vitória aí No primeiro jogo 1x0 Para cima Do Bahia Terminou a fase De grupos Da Liberta Perdemos Para o Nacional Por 3x1 Mas nos classificamos Em segundo Com 10 pontos Mais uma vitória No Clássico Contra o Flamengo E liderança Do Brasileiro Com 100% De aproveitamento 11 jogos 11 vitórias Última rodada Agora para as negociações Né cara A última janela aberta Temos aqui O Ivan do Corinthians Para reforçar O nosso gol Ele tem um valor Muito favorável Podemos pagar Os 12 milhões E negociando com ele direto Vamos dar 17 Que esse goleiro Tem futuro E ele não pensou Duas vezes Já vai vestir A camisa Do Fluminense E se tornar O novo titular No gol E Mauro Júnior Se torna O novo titular Já que ele passou Em overall Gustavo Scarpa Olha o elenco Como tá Quis o destino Que o nosso adversário Das oitavas Fosse o Argentino Júnior Que era do nosso grupo Passamos com 6x1 No agregado E começou o primeiro turno Segundo Aliás Do brasileiro O Fluminense Tem 19 vitórias E uma derrota Galera Sempre pede O Guilherme Arana Porém A gente não tem O dinheiro suficiente Por ele Mas podemos dar 27 milhões E oferecer Um outro jogador Pra gente ter Um bom lateral esquerdo Vamos dar pros caras O David Duarte Ele não tá Mano Ele não dá Porque tá em negociação Vamos oferecer Então o Nonato E negociando direto Agora Um salário De 15 milhões Não tem como Ele recusar Negociações Fracassaram Sevilha Não aceitou De vitória A gente já garante O título Bicampeonato Brasileiro E é isso 1x0 O Fluminense Campeão Com 8 rodadas De antecedência Passamos do Palmeiras Nas semifinais 2x1 E vamos pegar O Boca Juniors Na decisão Da Libertadores Pra essa grande final Se liga no elenco Que temos Cara Apesar do Ivan Tá seta pra baixo Ele vai pro jogo Aí já é meio assustado Mas é o que tem Vamos lá então Pra decisão Autorizo o árbitro Se a gente ganhar É claro E chegar na final Do Mundial Eu vou jogar também Já tem o Arthur Chegando Linha de fundo Cruzamento Rede É do Fluminense Com 5 minutos De duração Na Ruel Bustos 1x0 E o Boca Vem chegando Cruzamento Testada Bola Vai saindo Em lateral Praticamente Vem o Boca Mais uma E espalma O Ivan E vamos Quadrado Segura a pressão Do time argentino Bola cruzada No escanteio Subiu de novo Na trave E quicou na linha Chegou o Boca Na linha de fundo Vamos pro corte Tiago Silva Só na bola É o Guilherme Arana Aliás E acaba o primeiro tempo 1x0 Mauro Júnior Rola ela pro Arthur Ninguém marca Deu vacila E a defesa Cara Isso não tá no difícil 2x0 Pro Fluminense E tá no lado O gol Tava impedido Repara o Mauro Júnior Vai arriscar De longe Mandou no espaço O Boca se mandava Aí pro contra-ataque O Fluminense Pega essa Tá pedindo Era a bola Pro Bustos Forçamos o passe Vamos pressionar Saída de bola Com o goleiro Chutão pra frente Acabou Fluminense É campeão Da Libertadores Com o gol do Bustos Aos 5 minutos A gente não forçou muito O jogo tinha duração mínima E 1x0 Agora com certeza É nível lenda Na final do Mundial Se a gente chegar Mano Esse nível Eu não vi qual é Eu não mexi Flamenguistas invejados Vamos aí com os torcedores São com 19 E os títulos individuais Mas o craque O craque da temporada Foi o ponta Arthur E o melhor treinador O JJ Na Libertadores A artilharia não foi nossa O Bustos ficou com 4 em terceiro Nas assistências Muito longe disso O Gerson 14º O melhor do time Vai começar o Mundial de Clubes E não tem reset Cara Vamos pular E a semifinal E se ganhar Ganhou 4x2 Pra cima do Bayer Que venceu o Uau Ali por 3x0 E agora sim Nível lenda Mundial de Clubes É na Arena do Grêmio Fluminense vs. Bayer de Munique Autoriza o árbitro Tem bola rolando Traz essa bola E chama o Arthur Vamos de tabela Deixou passar com o Bustos Esticou no Mauro Júnior Protegeu Bateu no gol Espalma Manuel Neuer Primeira boa chegada Recebeu na linha de fundo Cruzou pro Lewandowski A bola não saiu Ele bateu quase que sem ângulo Esse canteio aí do clube alemão Preparado O Goretzka Vai levantar ela pro Kimmich Tira a zaga Volta no Pavard Toca na beirada aí com o Pelegrini Opa Batida perigosíssima Primeiro tempo já tá na metade O Bayer tenta Vai na pressão Felipe Melo Guerreirão do meio campo do Flu Recuperou e se manda O Goretzka vem acompanhando Também não tem muita velocidade Bola pro Bustos Ah, ele tava impedido Moleque Eu não acredito Tava um pé à frente Aí o Bayer chegou Comães Palma e vão Vamos ver se dá contra-ataque Bota ela no Felipe Melo Adiantou A bola é nossa Agora vem bola na área Bola fechada Testada no travessão Na junção das traves O Fluminense respira E vem pro contra-ataque Vamos na boa Limpa a jogada ali Nossa, errou o passe Foi desarmado Deu de graça Lewandowski Perdi o gol Errei, mano Eu errei Demorei em tocar Bola na frente pro Pepe E se complicou O Pavard O Fluminense aproveita Pepe dispara A linha de fundo Chegou Rolou pra trás Pro Gerson Mano O Gerson não consegue finalizar E quase tem um pênalti É que não pegou esse carrinho Voltou Batida Spalma Noir O Fluminense Teve a bola do jogo Olha o carrinho no Gerson Cara Quase que pegou Seria pênalti na hora Vamos Gerson O toque no Scarpa Quem vem Quem vem Tentou Enfiada de bola No desvio Voltou Cruzamento Gerson Tenta de cabeça Eles cortam Vai acabar o jogo Opa Felipe Melo Roubou essa bola Encarou dois Rolou pro meio da área Vai, vai, vai Bustus Vai, Bustus Manoel Noir Inacreditável Esse segundo tempo Do Mundial Olha o Felipe Melo Como roubou Essa bola Preparai no escanteio Arthur Ah, vamos, vamos, vamos Thiago Silva Escorou de cabeça A sobra Vai com o Pamecano Vai terminar o jogo Vamos pra prorrogação Até o Ivan Tava nessa área Moleque Pim de papo Quem tá Nossa O Arthur demora Dá o passe Brigou o Scarpa E vai ficar com a bola Sobrou com o Tricolor Aí Gustavo Scarpa Devolveu ela no Arthur Olhou pra área Vai cruzar Prefere o passe A gente não tá achando espaço ali Todo mundo marcado Arthur ganha Ainda com ele Dois marcando Linha de fundo Rola ela atrás Tem espaço agora Passou na boa O Scarpa Ele recuou, mano Ele recuou Pro Noir Era pra dar uma cacetada Na bola Cara, tá na hora Da gente mexer, hein Vamos, vamos colocar o Ademir No lugar do Arthur Mais cansado Segundo a alteração Do jogo Tentou passar E passou Felipe Melo Excelente Ele segue mesmo Sem gás Brigando E a gente não vai tirar o cara Aí o Arana Vem contra Ataque Vamos, vamos, vamos Nas costas Nas costas É lá no cara Da ponta Da outra ponta Por que que ele jogou na outra? Que bugado foi esse lance, mano A gente ia ter um jogador saindo na cara do gol Impressionante A inteligência artificial alterou a posição do passe, cara E quase que a gente toma o gol ainda Incrível aquilo Aí vem o Fluminense Pra se defender desse ataque Vamos lá Subiu Passou por todo mundo A sobra é nossa, hein Vem buscar Vamos, vamos, vamos Busca Vai que é tua Cruzamento Tem desvio Vai defesa Mano Tinham três Dois zagueiros e o goleiro Ninguém pega essa bola e cede outro escanteio Ah, Konami tá roubando, véi Tão roubando da gente Só pode Olha o escanteio que tem A demora gigante Cruzou Bateu pra fora E acabou Não teve tempo pra mais nada A gente teve chance E o Bayern também Vamos pra disputa de pênalti Pra fechar esse experimento histórico Vai que vai, mano Os melhores cobradores São do time deles Mas a gente tem alguns Mais ou menos E vamos colocar eles aí Pra ser o segundo e o terceiro Aliás, o Scarpa Vai ser o primeiro a bater E de resto Vamos na fé, cara Vamos buscar essa parada Tá aí o Bayern Tá o Fluminense Quem começa é o Scarpa O Tricolor tem a batida Vamos lá, cara A gente não gosta de usar seta aí Pra dizer que tá roubando Vamos na raça Prepara o Scarpa Deixadinha de leve Vamos, Pedro Neto Pedro Neto Ivan Pedro Neto Ivan Ivan Nossa, de novo, cara Eles tão batendo só naquele canto 2x2 É hora da gente meter uma pancada Vamos ver se dá, hein Meu camisa 10 é o PP Nossa Que roubado, cara Olha onde o Neuer foi buscar essa bola Que roubado E tem batida aí do Bayern Gol Depois de roubarem aquele pênalti Como que um goleiro vai saltar depois da trave, mano Impressionante isso Vamos na batida do nosso camisa 18 Bateu no meio A gente ainda tá vivo na parada Vamos lá, cara Prepara aí o Bayern de Munique E tem o Neuer É uma bola perigosa Ele vai bater de direito O Ivan tá ligado Vamos, Ivan Vamos, Ivan Vamos, Ivan Agora a gente pula no outro canto E eles batem no gelar Inacreditável Pode ser o último Se perder, acaba É o Ademir Ademir pra soltar aquela apurretada É canhotinha nela Preparou no meio, mano Explode Vamos pegar Vamos pegar pra seguir firme e forte Última cobrança Camisa 6 do Bayern de Munique É pra gente se consagrar, Ivan Kimi Chinela Kimi Chinela A gente não acertou um canto, velho Um canto das batidas todas É isso aí, mano Fluminense está de parabéns O time chegou longe demais Conquistamos dois brasileiros Chegamos a uma final Vencemos uma Libertadores E chegamos a uma final de Mundial de Clubes Tamo junto sempre E até a próxima Comentem qual será o próximo time Do nosso Reconstruindo E confiram a playlist que tem aí no canal Não.